Bom dia, pessoal. São seis horas da manhã e olha quem está escondidinha aqui. Deitadas, escondendo do frio, mas acordada. De olho, atenta. Atenta a tudo, né, Troia? E ó, continua chovendo muito. Deu uma paradinha agora, mas está fazendo um frio de lascar. Vamos ver como estão as coisas. Vamos ver ali dentro. Vou fechar, como já falei para vocês, porque com chuva as patinhas da Troia ficam cheias de lama. E, obviamente, ela suja a casa. Vamos dar uma olhadinha nos peixinhos. Vem cá. Vamos ver. Bom dia, peixinhos. Vocês estão com fome? Vamos dar comidinha para eles, vamos? Deixa eu ver aqui. Ixi, está difícil aqui de abrir. Desculpa, câmera. Está tremendo. Mas eles já sabem que vão comer aí, ó. Vamos ver. Ó a doideira, ó. Ó a doideira. Ficam doidos, doidos, doidos. Olha, dá comidinha. Ficam tudo felizes, né? Nossos sumatras. Danadinhos. Vamos ver o resto? Ah, cozinha para arrumar, claro. Porque eu não arrumo de noite, porque de noite é escuro, faz frio. Lava a louça no escuro e no frio dói a mão. Então, a titia vai fazer isso daqui a pouquinho. Vamos ver aqui quem está da preguiça. Quem está aqui? Ha, ha, ninguém. Cadê os gatinhos? Tudo sumido. Ainda bem que eu não tenho a roupa lavada, aí, ó. Desta vez, a culpa não foi minha da chuva, gente. Vamos ver a dona aranha? Aí, ó. Ela está para fora do... Daquela, ó. Daquele casulo dela, ó. Bom dia, dona aranha. Aí, ó. O pequenininho está com ela. Deixa eu ver se eu... Eu já vi, mas deixa eu ver se eu focalizo. Ah, ele ali, ó. Está vendo? Um pequenininho aqui. Cadê meu dedo? Aí, aí. Esse é o pequenininho. E aqui está a dona aranha. É, dona aranha. Aí, ó. Olha que bonita que ela tem. Umas pintas amarelas. Legal, né? Aí. Bom. Os outros bichos Se mandaram. Deve estar tudo lá na rua Ou passeando pelo telhado. Será que aparece algum? Hã? Aqui tem mais uma teia, gente. Só que eu não estou vendo aranha, não. Eu não estou vendo aranha. Por falar em aranha, Vamos ver aquela aranha que botou ovo. Vamos ver. Peraí. As roupas da tia para passar. É, a tia tem trabalho para fazer, gente. Não é brincadeira, não. Vamos arrumar. Vamos ver aqui a aranha. A aranha está aqui nesta janela. Opa, opa, opa. Ela está com uma presa. Olha lá. O que é uma abelha? O ovinho dela está ali, ó. E aqui ela está com uma presa, tá? Não sei se ela já está comendo. O foco, vamos lá. Melhor aí. Acho que o flash está atrapalhando. Vamos ver. Esta aranha está aqui na janela da cozinha da tia. E sim, a tia não tira a aranha da janela da cozinha porque a tia gosta de bichinhos. Podem falar o que for, mas eu não mato o bicho, não. Não está fazendo nada contra mim. Deixa ele aí. Né? Qual o problema? Aí, foco. Boa. Dá para ver aí, ó. Eu acho que é uma abelha, gente. Sinceramente, acho que é uma abelha. É o que está aparecendo. Não. Acho que é uma Maria Fedida, pequenininha. Olha o formato. É. Nossa, gente, está difícil filmar, por isso que está tremendo. Desculpa. É uma Maria Fedida. Tadinha da Maria Fedida. E olha, o bicho, acho que é maior do que a aranha. É. Caramba. Puxa vida. Imagina a gente comer um cavalo. Já pensou? É mais ou menos dessa proporção aí. É muita coisa. Acho que ela tem refeição para mais de um ano aí. Não é não? Bom. É isso. Bom dia, vlog. Aqui minha bagunça. Vou começar a arrumar. E é isso aí, galerinha. Beijão para vocês. Bom início de dia. Tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.